É da doiro Não é fácil ficar sem você, minha menina Acordar toda noite e ver, você não está De manhã quando o sol aparece, através da cortina Não consigo conter o desejo de te encontrar E nos cantos vazios da casa, procuro os seus olhos Você deve estar por aí, numa rua qualquer Então sai de mim e sem medo eu te procuro Com o meu pensamento enquanto esfria o café E uma saudade bate forte, dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazer amor gostoso como a gente fez Foi uma trança, só um passo e nada mais Foi de repente, sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer Olha amor, tô morrendo de saudade Coração tá com vontade de sentir o seu pulsar Olha amor, eu vi todos os meus planos Se perdendo em desenganos Se perdendo em desenganos E meu mundo desabar Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti E eu tinha te esquecido Olha amor Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Como toda a minha paz Tá difícil te esquecer Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, a saudade dói demais Como toda a minha paz Tá difícil te esquecer Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Aô, boda! Meu Deus do céu, que trembão, hein gente? Tá doido?